É como você narrou bem, Marcelo, um caso que teve várias reviravoltas e um caso muito intrigante, que a polícia civil não desistiu da investigação. Então a Operação Fundo do Poço visava chegar aos autores do homicídio. E na verdade acabou descobrindo esse casal que sacava o benefício há algum tempo e também um terceiro suspeito que também cometeu esse golpe. Ele pegava o cartão benefício de alguém que já havia falecido e realizava saques. Então assim, um caso que a gente está perto de desvendar em relação ao homicídio do pai e do filho. Então nos próximos dias a gente deve apresentar o principal suspeito desse homicídio. Doutor, vamos lá. 2014, sete anos atrás, o corpo do filho é encontrado dentro de uma cisterna. E aí já havia denúncias de que o pai abusava do filho sexualmente. E o pai não foi encontrado, qualquer um pensaria que o pai pudesse ter participação na morte do filho. Só o corpo do adolescente é encontrado. O pai desaparece. Já tinha denúncias de relacionamento conturbado entre pai e filho. Então foram anos a polícia acreditando que o pai tinha participação na morte do adolescente. Marcelo, como você bem falou, a prisão do pai foi inclusive decretada. Então ele era tido como foragido e teve essa reviravolta aí de encontrar a alçada do corpo do pai. Mas toda a suspeita, toda a investigação levava a acreditar que o pai havia matado o próprio filho e tentado ocultar o cadáver aí e estava foragido. Tinha desaparecido da cena do crime. Só que em 2020, como você já narrou, esse corpo foi encontrado dentro da cisterna. A mesma cisterna em que o filho foi encontrado sete anos atrás. Ou seja, pessoas que compraram a casa ou alugaram, não sei, enfim, os novos moradores resolveram fazer uma limpeza ali na cisterna. E imagina o susto, né, de quem encontrou essa alçada. A polícia acredita então que pai e filho foram mortos no mesmo dia? No mesmo dia. Tudo leva a crer que foi no mesmo dia e colocado no mesmo lugar. Olha aí que caso intrigante. Eu chamo a sua atenção, você telespectador. Um outro detalhe que eu vou abordar agora, inclusive, com o delegado, é de que esse casal que foi ouvido pela polícia teria pego o cartão do benefício do INSS do pai com outro homem. Ou seja, o casal talvez não teria participação no homicídio em si. E aí, esse outro homem passou o cartão e disse o seguinte para o casal. Olha, eu deixo o cartão com vocês, vocês vão sacar, mas é meio a meio. A gente vai dividir isso aí, 50% para mim e 50% para vocês. O casal, tudo bem. E no início começou pagando a metade do benefício para esse golpista. Só que chegou num determinado momento, né, doutor, que o casal disse o seguinte para o golpista, ó, o banco bloqueou o pagamento. Ou seja, é golpista dando golpe em golpista. É, Marcelo, é uma história integrante desde o começo e com várias reviravoltas. E a gente também achou muito curioso. Foi um golpe dentro do golpe, né? Então, eles começaram sacando, repassavam a metade do valor para esse primeiro que havia pegado o cartão. E aí, passou um período curto, eles pararam de pagar. Falei, não, a caixa bloqueou o benefício, não tem mais benefício. E continuaram sacando os valores. O benefício só foi realmente bloqueado com o calçado do pai, quando foi encontrado. Porque aí a caixa cortou de vez o benefício. Mas são pessoas acostumadas com esse golpe aí, Marcelo. Fazem uso de pessoas que já faleceram. Inclusive, um dos suspeitos estava com o cartão do pai falecido. Então, há suspeita de que ele também sacava de outras pessoas. Então, a Operação Fundo do Poço acabou chegando, não ainda ao autor dos homicídios, mas chegou esse golpe da Previdência aí. E toda essa investigação vai ser repassada também para a Polícia Federal, por se tratar de um crime de competência federal, que é um crime contra a Previdência, né? Esse casal chegou a ser ouvido agora pela polícia, né? Nessa fase da operação que aconteceu essa semana. E aí, a pergunta que eu te faço é, por que esse casal não está preso ainda? E o que eles contaram nesse depoimento? Marcelo, eles não negaram que sacavam o benefício. Sabiam o nome desse pai que havia morrido. Eles sabiam da história, sabiam dos abusos do pai. Então, eles estavam cientes de tudo isso aí. Então, confessaram, falaram tudo. Só que havia uma dúvida aí, principalmente em relação à competência para investigar esse crime. E, principalmente, se estava em flagrância ou não. Mas toda essa investigação vai ser repassada, como eu te falei, para a Polícia Federal em Brasília, porque eles foram localizados lá na Ceilândia, no Sol Nascente e em Itaguatinga. Essas imagens que você está passando lá em Itaguatinga, em Brasília. Então, essa operação fundo-poço foi desencadeada pela Regional de Águas Lindas, juntamente aí com a Polícia Civil do Distrito Federal. E ela vai acabar sendo levada, parte dela, para a Polícia Federal em Brasília. É um caso que ainda vai ter muitos desdobramentos, porque a polícia ainda não chegou no assassino de fato. Ou seja, quem matou pai e filho. As investigações continuam, né, doutor, com relação ao assassino, porque a polícia quer descobrir agora como tudo aconteceu. Já que o pai não teve participação na morte do filho, como achava-se durante pelo menos seis anos, de 2014 até 2020, agora resta saber quem, de fato, cometeu esses crimes. Marcelo, nós mostramos nessa investigação que a Polícia Civil não desiste. Então, um crime aí que já tinha passado sete anos. Cada indício, cada pista era seguida. Então, assim, essa operação, ela chegou a esse crime previdenciário, mas ela nos deu muitas pistas de quem realmente cometeu o homicídio de pai e filho. Então, é como você falou, e eu já havia falado para você, nós estamos perto do real autor do homicídio. Então, essa operação, apesar de não ter tido nenhum preso direto, eu acredito que foi um sucesso, porque nos deu novas pistas e deixou o caso mais claro, elucidou o caso, que é como você falou, um caso muito intrigante. Olha, e inclusive, a polícia investiga também, atenção você, telespectador, a polícia investiga se esse casal, se essas pessoas envolvidas, talvez, numa quadrilha, investiga se elas têm participação até em outros casos parecidos, né, doutor? Porque se cometeram um crime, um assassinato, para pegar o cartão, receber o benefício durante seis anos, outros casos de homicídios também podem estar associados a essas pessoas? Na verdade, sim. Na verdade, sim. A gente pode estar diante de uma organização criminosa muito maior do que a Operação Fundo do Poço já mostrou. Então, o nome da ação é até sugestivo, né? Porque esse posto pode ter mais fundo ainda. Então, a investigação pode ir mais fundo ainda nessa organização criminosa. Mas é um golpe da Previdência que vem sendo aplicado. Isso aí já é muito divulgado, sacando benefícios de pessoas que já faleceram. Isso aí já é muito bom.